Salve, salve galera! Estamos aí com mais um vídeo do Companhia do Cão Rottweiler. Estou aqui com mais um vídeo aqui. E onde é que hoje eu vou fazer um vídeo aqui. E vou pesar a Miller, né? A Miller aí está na sua gestação, né? E provavelmente aí está em 15 dias de gestação. E é muito pouco tempo ainda para nós termos algo bem mais concreto a respeito da sua gestação, né? Porque era uma cadela bem estruturada, uma cachorra que está com bom peso, né? E pesei ela foi uns 10 dias atrás. Mas aí ela estava com 35 quilos, né? 35 quilos e... Aí ela estava no período de cobertura, né? Onde ela estava passando pelo período de cobertura, né? Cruzando. E hoje aí eu vou fazer um vídeo aí pesando ela, né? Comprei uma balança, né? Comprei uma balancinha. E tem uma balancinha aqui, né? Simples, né? Uma balancinha simples. Mas é uma balança aí que eu já comprei ela. Paguei nela 200 reais aqui em Cuiabá. Comprei aí na... No camelô aqui, né? Em Cuiabá, né? Tem um centro aqui de... De lojas, né? Tudo de... De barracas, né? E muitas tendas de camelô, né? E aí nós chamamos aqui de shopping popular, né? Shopping popular. E esse shopping popular era só camelô. E tem variedade de coisas lá, né? Que a gente pode se encontrar. De eletrônica, de pescaria, de roupa, de veste, de bijuteria. De tudo que a gente se encontra dentro desse estabelecimento, né? E eu comprei essa balança aqui, digital. Paguei 200 reais nelas. E eu comprei umas que tinha de ser até 180 quilos, né? Porque só eu mesmo já peso quase 90 quilos, né? E eu devo estar pesando aí entre 89, 89, 88. Até muitas vezes eu oscilo muito no peso, né? Entre 88, 89, 90 quilos. Oscilo muito no peso. E vamos aí conferir o meu peso aí. E não tem como pôr a cadela em cima da balança pra ela pesar, porque ela não para, né? Nem tem como, né? Então eu vou ter que carregar ela e pôr no meu colo e... E ver quantos que ela tá pesando. Então vamos ver o meu peso aqui nessa balança aqui, né? Colocar aquilo no chão. E vamos ver o peso aqui. Tá zerada, né? Tá zerada. E vamos ver aí o meu peso aí nessa balança aí, né? Subir nela, né? Eu subi de cima da balança. E não vai dar pra você ver, né? Mas tô aí com 88 quilos e 100 gramas, né? 88 quilos e 100 gramas. Vou dar uma outra conferida aqui, né? Ver quantos que é o peso mesmo, exato, que eu tô, né? Vamos ver aí. Vamos ver esse peso. Vamos ver aqui novamente. Esperar zerar, eu tenho que esperar zerar ela pra poder subir novamente na balança. Vamos ver aí quantos que eu tô pesando. E tá aí o peso. É só abaixar, parece que vai pra 90, né? É 88... 88 quilos e 100, né? Que eu tô pesando. 88 quilos e 100. E conferir o peso aqui agora, né? Vou subir na balança aí. E vamos ver quantos que eu tô pesando. Se é 88 quilos mesmo. Coloquei aqui o celular. Tirado pela... Pra balança. Né? E... Vamos ver quantos que eu tô pesando. 88 e 100. Né? Esse é meu peso, né? O qual eu tô pesando hoje. 88 e 100. E... Vamos aí. É... Pesar a milha aí, ok? Ok? Quantos quilos? Olha aí, subiu. Subiu. Quantos quilos? Quantos quilos? Vou sair da balança, não. Cento... Cento e vinte e quatro. Né? Cento e vinte e quatro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Salve, salve, galera. Estamos aí com mais um vídeo da companhia do Cão Rottweiler. Nós estamos aí com esse rolezinho. Hoje é com a... Com a milha, né? Passou o cinho. Passou o cinho. Né? Tá aí na fase da gestação dela aí. E hoje eu tirei ela pra dar aquela caminhada, daquele rolezinho aí. Né? Não vou forçar tanto. Né? Mas vou pôr ela pra caminhar. Pra que possa ajudar ela, né? Tem uma gestação sadia, uma gestação saudável, né? E não pode parar as atividades físicas, né? Parar as atividades físicas, parar os exercícios pra um cão, né? Então, aí... E hoje eu tirei ela do caninho, separei ela dos cães e resolvi hoje pôr ela pra passear. Muitas vezes aí tava no cinho, hein? Muitas vezes eu coloquei. Muitas vezes eu coloquei o Max pra andar. Coloquei o Faísca pra dar aquela caminhada, né? E hoje aí passou o cinho dela, hein? Resolvi tirar ela pra dar aquele rolezinho aí. Fazer aquela caminhada top, né? E hoje é com ela aí, hein? Próximo aí eu levo o Max. Próximo aí eu levo o Faíscaão aí. E levo a cachorrada aí sempre pro rolê, hein? Hoje aí eu vou fazer uma caminhada mais ou mais uma caminhadinha light com ela. Vão pra forçar muito, né? E hoje eu pesei ela lá. Pesei ela. E... Deu aí, né? Trinta e seis quilos e duzentas, né? E eu vou passar essa... Essa dica aí, hein? Eu vou passar essa... Esse peso aí. Nesse vídeo aqui. Vai tá nesse vídeo aí, né? O peso da Mille, né? Antes dela... Antes dela cruzar aí, eu pesei ela. Ela tava com trinta e cinco quilos. E quinze dias de gestação aí. E essa quinze dias de gestação aí... A cadela já tá pesada trinta e seis quilos e cem. Né? Trinta e seis cem, três... Trinta e seis e duzentos gramas, né? Então ela tá uma cadela bem pesadinha aí. Pela... Pelo quinze dia de gestação aí. E vamos aí nesse rolê aí. Vamos aí... Nessa correria aí, galera. Vamos aí com ela aí. Valeu! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ela está se sentindo aí cansada. Cansada com a caminhada. É. É. A gachorrinha. Muito top. A bicicleta. Eu vi uma bicicletinha já. E é isso aí galera Vamos finalizando esse vídeo aqui Com essa caminhada aí com a milha Fizemos um rolezinho aí E fica todas as dicas aí Para os inscritos aí Para os amigos aí Deixa um like aí, compartilha esse vídeo aí E ajuda esse canal a crescer aí E vamos que vamos aí, ok? Vamos que vamos Vamos finalizando aí Fui, beleza?